Olá pessoas, eu sou o Raul Eu sou o Gabriel Esse é mais um vídeo de Reactive Então galera, muitas pessoas pedirem pra gente hoje esse vídeo E qual é esse vídeo, minha chachatinha de vela? Não pode rir com os três terrores Marcelo Marrom, Dinho Machado e Bruno Romano e Diogo Portugada Vamos ver o que vai dar, né? Né? Conheço muitos deles aqui Conheço ninguém Conheço assim, você não tá renasciando o nome Um deles, ele acho que é mais parecido num Alta as Olives, ó Um violão Vamos lá então? Um, dois, três Vai filhão Tchai Vem aí, a turnê nacional do UTC Fique ligado pra saber quando o UTC estará na sua cidade Já compramos de ingresso Já compramos de ingresso E aí o tio De um lado, os três meninos Os anfitriões desse jogo E do outro lado, os três terrores Marzano Marrom, Dinho Machado e Bruno Romano E a participação de Diogo Portugada Então, você começou a assistir Lost Agora eu recomendo muito o episódio quatro da... Não, o episódio cinco da quarta temporada A constante, em inglês The Constance É muito bom Ele tá assistindo Se você é dono de uma empresa e tá assistindo Lost Não durma antes de sonhar Nada mal Curtir o terra samba não é nada mal Prazer, Dinho Muito prazer Como é que você tá? Estude, né? Estude, artista Tô muito bem Que bom Eu nunca fui muito bom de estude... muito Eita Não, pior que essa eu realmente a ouvi bastante Você ouviu muito? É Mas hoje não Hoje não Hoje foi o único dia que eu ainda não ouvi Você é de São Paulo? Eu sou E você? Do Rio Ok Que papo mais curto Qual lugar no mundo incentiva a caminhada? Qual lugar? Opa Eu tô com o pegar Não, é só Comigo é o tempo todo De Helena do Zé Caramba Caramba Não ganhou, vício 983528345 Fala com a Renata Não durma antes de sonhar Pra motivar seus funcionários Tirá-lhe do lugar comum Seus colaboradores Tá na hora de reverter esse negócio Que tá no país aí de crise Vambora pra cima da crise Vamo lutar Você pode Você nasceu pra ser vencedor, rapaz Você tá pensando que é o quê? Você tá achando que, porra Nasceu pra perder? Não, nasceu pra empatar Tu não é vascaíno, porra Nasceu pra ser vencedor Então, porra Adquira já essa palestra Leva pra sua empresa A animação total Tu vai chegar Vou chegar lá O funcionário Não sei se eu sei vender Sabe vender, porra Vai pra rua Tu vai vender o dobro, caramba Com o Marcelo Marrom aqui Tá bom Silêncio no sete Seis Cinco Quatro É... Ridico Até que... Até que você considera sorriso Porque ele... Ele faz assim um... Ele praticamente ria Seu coleguinha Que ganhou do meu time Mas é aquela questãozinha do canal ser meu O que a mãe do Stallone falou quando o viu pelado? Se veste, Stallone Ai, eu estou... Isso é engraçado? Pode ir? Pode, vai Qual o time da língua inglesa que é uma merda? Manchete chit É... Pô, cara... Essa é o que... Perdemos na cultura Não, você que riu primeiro Não, você que riu primeiro Não, voce que o Sarah Scott ia perder primeiro Não, mas então Mas ele riu também Foda-se, riu muito Não, 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 vamos sair os donos. Vamos sair não, vamos sair. Não, 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 não. Só porque é o dono do canal. Vai ter aquela questãozinha do canal ser meu. Não, então já pensou ser o dono. Você quer que essa mesa é minha? Sabe o que é essa mesa? Essa mesa é minha. Cadê o Portugal? Portugal, de quem é que essa mesa aqui é minha? Eu quebro, cabo o jogo. Não, vamos de novo. Eu ia da minha, você riu também. Então empatou. Empatou, todo mundo viu. De quem é essa mesa, Portugal? É do mal. Então, ponto, essa mesa é minha que eu produzo aqui também nesses nossos peluncas aqui. Tá bom, então agora estamos quente. Vamos começar agora que eu entendi o jogo também. Ah, não, peraí, irmão. Tá bom. Qual o lago que não sabe o alfabeto? Paranoá. Lago Paranoá? Ah, aquele Paranoá. Não sabe o alfabeto? Né, Né, Né. Que ele Paranoá. Foi boa ou é essa? Ai, ai. Vai, dois a um. Não! Ganhei, mano! Que caralho, mano. Foi, mano. Tô aqui de palhaçada, não. Tô aqui pra dizer pra você contratar a palestra do Marcelo Marrom. Não durma antes de sonhar. O número, por favor, o telefone. Telefone, por favor, passa o telefone rápido. 983528345. Pra motivar seu funcionário a vender mais. Eu contratei a palestra do Marrom e... que eu sou o Marcelo. Eu sou a Renata. Eu sou o Marcelo Marrom e descobri que tem que ir. Posso? Pode, pode. Com essas honras. Qual o nome da cachorra da Adele? Caralho, olha. Eu sou bom de escolher, porque assim, quando você olha, não dá pra saber qual que é boa ou qual que é. Posso escolher uma pra você? Pode. Eu sou muito bom. Vai escolher uma merda, né? Não, eu sou bom de escolher. Em qual filme o cara foge da prisão com uma mochila cheia de álcool? Não sei, cara. Fuga de álcool atrás. Ah! Ó! Nossa, não, não, não. Ah, tá tudo. Muita gente tem esse problema de dar um... Pelinho no nariz que... Dá um, ah. Entendi. E aí? Entendi. Vai, manda. Qual personagem do folclore brasileiro é alucinado por roupas de couro? Não sei. Mesmo? Não sabia, eu sei, mas eu tô fingindo que não sei. E aí, eu sou bem show. Você que escreveu essa? Não, eu tô zoando. Não, que é maravilhosa. Couro pira. Boa. Porque ele é apaixonado. Couro ou ele pira? Pira. Entendi. Quer que eu escolha? Escolhe de novo. Escolhe, você é o cara. Escolhe uma metade rio, metade rio. Qual a cantora que tomou conta do menino Jesus? A Fá de Belém? Quase, a Babá de Belém. Sabia que era alguma coisa de Belém, porque tem o negócio do Jesus lá. O negócio do Jesus? Você sabe muito pouco. Você sabe muito pouco da história. da religião, mas muito pouco. O negócio de Jesus, parece que ele nasceu, parece que viveu, conduziu uma galinha. Caralho, mano. Parece até que morreu e voltou. Olá, meu nome é Eddie Gama e o meu sonho é me tornar um diretor de cena gay, para poder olhar para o meu contra-regras e dizer, microma aqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Que tiro foi esse? Porque tá um arraso. Jogo Portugal. Valendo, tô sério agora. Tá chapado? Não, é renite. Entendi. Você podia ser da África. É de Unganda. Eu nem sei se o Unganda é na África. Desculpa. Não é o Unganda. É o Unganda. Unga. Você tá confundindo com o Umbanda. É de Umbanda. Não, o Uganda. Aham. É outro, desculpa. É outro planeta. O que a mulher do Moro foi fazer no salão de beleza? Não sei. Uma depilação premiada. Qual o time da Inglaterra que é uma bosta? O time da Inglaterra que é uma bosta? Caralho! Ele tava filmando os bastidores, prestando atenção, rindo. É o Manchester City. Ah, Manchester City. Não, é o seu nome? Manchester. Eu achei que era só Manchester. Mas não, mas só vem, não. O que você come no Natal? Um Manchester. Manchester. Qual o nome do filme que os astronautas são atacados por anti-tsunami a outro planeta? Marte Ataca. Marte Ataca. Boa. Caralho no ventre. Ah, qual é o cantor de rock que não pode tocar cover? Qual? David cover dele. Mas não era essa que tava aqui. Eu que tava aqui na outra vez. É a sacada, né? É a sacada. É a sacada que eu tive aqui, papo. É a sacada, me emociona muito. Eu vou ficar quieta amanhã e vai estragar o jogo. Não tem graça quando a gente não rir. É melhor a gente rir. Então vai lá, faz isso. Você vai queimando todas as piadas, daqui a pouco o cara não tem mais piada, pô. Então bora. E daí o cara já ouviu a piada e perde todo sentido. As três. São três HDs diferentes. Mas não é isso. Eu vou perguntar pro Marcos Castro, que é o dono da brincadeira. Se a gente fica aqui tentando não rir mesmo, que seria tecnicamente a coisa do jogo, sabe? Não rir. Caralho. Quando alguém rir não para. Quando alguém rir não para. Para. Eu não gosto de jogar contra você, mas ao mesmo tempo eu detesto, porque você sabe o meu ponto fraco. Você vai falar o tempo todo, cara. Eu sei, mas é porque, só para me justificar, aí... Cara, mas você está muito bem. Você pode jogar mal, mas pelo menos você sabe as regras. Beleza. Tá. É, você quer começar ou... Você sabe as regras, eu acabei de te elogiar por causa disso. Então, aí fica à vontade. Faz teu jogo aí, estudo. Então, é, a gente está nesse deixa que deixa. Por que a faxineira não luta Karatê? Porque ela não tem oportunidades. Exato. É um país injusto. Justo. Porque o Brasil está desse jeito. É por isso que ela... E é isso, tem um textão aqui. Esse é o terceiro Facebook. E a gente coletou vários posts. Vários problemas. E no meio aqui, tem uma lista do BuzzFeed. Olha só uma lista do BuzzFeed. O estudante é retardo. Opa, Diogo, Portugal. Qual o personagem do Conto de Fadas que vive de calça jeans? Não sei. Branca de Leves. Tá bom. Sou eu agora, então? Quantos contos é a fralda? Conto de fraldas. Perda. De nada, gente. Está gravando. Vamos lá. O que deixa a mãe feliz quando é feito pelo filho dela, mas é uma complicação quando acontece com ela? Sei lá. É quando a B desce. Puta boa essa. Qual o personagem do City do Pica-Pau Amarelo que vivia bebendo vinhos? Emília. Tia Anastasa. Ah, é só a Tia Anastasa. Entendi. Tia Anastasa. Qual é o time de futebol que é uma merda? Porra, Manhattan... Caralho, que luto, mano. Henrique. Nunca foi tão duro chegar até aqui. Verdade. Qual apresentador utiliza muitos sites de busca? Não sei. É o Google Liberato. Você tem o timbre do Google, não? Não, mas posso tentar. Não vai. Olha! Ponto para os meninos. O Diogo é o Faustão? Tá tão próximo quanto... Tá tão próximo quanto o Faustão do Diogo. Como é que é? Ponto... Ponto... Ponto para os meninos! Ponto para os meninos! Acho que a gente ia ser a T. Ponto para os meninos. Ponto para os meninos. Ponto para os meninos. Você já perguntou? Nemo. Nemo. Já perguntou pra Dori? Dori é tipo o Diogo. Essa é tão ruim. Qual o jogo favorito do Omeprazole? Não creio. Não tem como me sentar. Ah, pá, tá aqui. Estava aqui. Perdemos pro Omeprazole. Porra do Omeprazole. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like pra mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. E tchau! Cara, esse Diogo, Portugal... Tipo, eu tive a sensação que parecia que ele tava brincando e ao mesmo tempo... Tava lesado. Tava lesado, sei lá. Foi estranho. Parecia que não sei se ele tava brincando mesmo. Tipo assim, naquela parte do Manchester ali, tipo, do time de futebol e tal. Eu acho que ele esqueceu. Ele confundiu o nome. Ele confundiu o nome. Mas parecia que ele tava, né? Tipo assim, em outro planeta. E parece... Na primeira vez, eu achei que ele tava fazendo isso, é... Tentando brincar com o Edgama assim. Pra poder o Edgama rir e tal. Mas depois eu fiquei assim, cara, será que esse cara é esse mesmo? É, é, é. Tá vendo, Gatô? Se eu ficar rindo ou ficar falando muito, é algo possível. Eu acho que eu não serviria pra participar disso não. Eu acho que antes de eu sentar na cadeira, eu já tava rindo já. Eu acho que dependendo da pessoa que te fosse sentar ali, tipo assim, Marcos... Marcos Castro ali. Se eu olhasse pra Edgama, olhasse pra cara dele, já ia rir, mano. Tipo assim, a galera ali, a Luciana e tal. Ou Edgama, o irmão do... Do barco de tarde. Tipo, olhasse assim, já ia... Eu já riria. Ou dependendo do que aí fosse, já riria na hora, cara. Tipo assim, não tem como. Ainda mais eu. Eu acho que não te sinto pra isso não. É muito louco. Isso tá doido. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como nós gostamos. Se você gostou, você deixe seu like. Se você gostou muito, muito. Se eu compartilho com todos os amigos nas suas redes sociais. E se você for com nossos lindos, um abraço carinho. Se inscreve no canal. Até chegar. Um abraço. Um beijinho. E valeu.